E aí pessoal, acabamos de sair do Era de Ultron, Vingadores, Era de Ultron, nunca sei como começar o vídeo, então vou começar assim ó, começou o vídeo. Melhor que Vingadores 1, pra mim tá aí entre os três melhores filmes que a Marvel produziu, junto com Capitão América e Guardião da Galáxia. Uma coisa que acontece tanto no Vingadores 1, quanto nesse, que eu acho que é um dos maiores métodos do filme Vingadores, por assim dizer, é o ritmo, cara. Assim, pra mim o ritmo do filme, ele é espetacular. No primeiro filme, você não consegue nem ter tempo de pensar vendo o filme. Tem uns problemas no primeiro filme, tipo a coisa do... o porquê eles brigam, a coisa do Torchagan, aquelas coisas ali, dá uma quebrada no filme, que esse filme não tem. Esse filme tem um conflito entre eles de novo, você tem a briga entre o Metzger, o Hulk, o Tano Trader, não sei o que. Tem um motivo real e forte pra isso, tem um motivo plausível, você tem ali referências aos outros filmes, referências inteligentes e importantes pra história. Faz referência ao Capitão América 2, muito importante que você tenha visto pra entender algumas coisas. Faz referência direta ao Avengers 1, ao Avengers 1, o Thor 2, é interessante em alguns momentos, em algumas referências... O Homem de Ferro 3, eu acho que não foi. O Homem de Ferro 3 é totalmente esquecido, ainda bem. Ainda bem o Homem de Ferro 3, você não precisa ver na sua vida, se você não viu ainda, é um favor. Ah, nunca vi nada na Marvel, veja esse filme. Mas, o que é o mundo que você vive, você tem Facebook, como é que você achou esse canal, o que você tá fazendo aqui? O filme, ele tem um ritmo bom, os personagens, eles tem tempo de tela muito bom. O único que eu achei que fica um pouquinho abaixo que os outros, no tempo de tela, é o Capitão América. Mas, mesmo assim, a gente não chega a sentir saudade dele em tela. O que eu mais custo, tem realmente um aprofundamento no Gavião Arqueiro, né, assim. Teve algumas coisas sobre ele que ninguém esperava, realmente. Você pode se importar bastante com o Gavião Arqueiro, mais do que eu esperava me importar, cara. Ele foi realmente um personagem forte nesse filme, ele foi muito mais importante do que foi nos outros, no Primeiro Vingadores. Muito mais, mas talvez o melhor diálogo saia da boca dele. As melhores partes tenham sido com ele. Tem um novo herói apresentado, que também achei que foi muito bem feita a forma como ele foi introduzido, que foi o Visão. A maneira que ele foi trabalhada, a introdução dele foi muito bem feita. A gente tem o nascimento do Visão, né? Do Visão. E você consegue já rápido entender como é a personalidade dele, né, o artifício que usaram ali. Pra você já entender como é que ele ganhou a confiança, como é que funciona e por que ele vai fazer parte daí. Isso é bem interessante. O filme, ele é bem redondinho. Há várias cenas que acontecem no início, que de vez em quando soam até gratuitas, que você pensa que estão ali sem nenhum propósito. No final do filme, eles fazem um arco e você entende por que que tá ali. Por exemplo, a própria conversa deles ali, em relação ao Marteira do Vitor, mas tá ali que faz sentido. Ela tem um porquê de acontecer e depois ela tem uma motivação forte pra ter aparecido antes. A própria luta do Hulk com o Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro. Parece gratuito, assim. Fica aquela coisa de... Ah, com o cara é só pra ser uma luta errada. Tem que ter todo mundo lutando, os heróis tem que lutar sempre. Realmente foi uma luta legal? Foi. Uma luta que eu queria ver a tempo, é. Mas depois você entende que tem um porquê, os heróis geram consequências, isso é interessante. As coisas que acontecem no filme geram consequências e boa parte delas dentro do filme mesmo, né? Você vê praticamente todas as consequências dos atos do filme. No próprio filme. No próprio filme. Pelo menos o início de algumas delas, né? Você vai ter aí no futuro. Guerra Civil, você tem ali um hint de como isso pode começar, de o que vai acontecer. E, além do Guerra Civil, o próprio Vingadores 3, né? Já deixa... É, já dá uma encaminhada boa pra Vingadores 3. Outra coisa, Volta. Eu não tenho acompanhado a série do... A S.H.I.L.D. E você tem acompanhado e tal, né? É, passou... O que é importante saber pra quem não tá acompanhando essa série pro filme? A série, na verdade, pra quem vê os filmes, ela não é tão importante. Você não vai perder nada vendo só os filmes e não vendo a série. Ela é um complemento. Já introduziu um dos filmes que vai vir no futuro, que são os inumanos. Então, esses personagens com poderes, né? Que são os mutantes. É, os mutantes. Mutantes, que não podem ser mutantes. Mutantes do filme. Mas aí são os inumanos, que também agora já fazem parte dos quadrinhos. Já são... É... Já se tornaram os mutantes dos quadrinhos também. Sim. É, os inumanos. Eles estão aparecendo na série. Então, estão sendo referenciados. E isso já pode ser também uma das coisas que vai acontecer pro Guerra Civil. E pro próprio filme dos inumanos lá pra frente. Uma coisa que a Marvel sempre faz, né? Ela gosta de recompensar quem assiste todo o universo dela. Com pequenas referências. E tem pequenas referências em praticamente tudo. Eu quero até ver o filme de novo, que eu queria... Não deve ter, porque as coisas foram filmadas em momentos diferentes. Mas isso tem na série do Demolidor, que faz parte desse universo também, que tá na... É, eu não vou fazer... Não é o assunto daquele Demolidor, mas porra, veja o Demolidor, hein? Fica aí a dica. O roteiro. Ele é todo redondinho. Ela fala, ah, tá bom, não é um roteiro... Assim, não é uma história que vai mudar o mundo. Na sensação de hoje, acabando de ver o filme, o roteiro tá bem amarrado. Tá bem amarrado. É como eu falei, o filme tem um ritmo tão bom, tão catáctico. Você não consegue ter muito tempo de pensar vendo o filme. Você não tem como, você se contagia. Você não consegue ver, assim, pelo menos de primeira, muito furo. A história tem uma sequência legal, você tem ali os acontecimentos e as motivações que vão levando aos próximos acontecimentos dentro do filme. Tem um... É, tem um outro talvez... Não, chega a ser furo, mas às vezes tem alguns personagens que somem por um tempo, tal, tal, tal. É, mas rapaz, eu tô tão empolgado que eu não quero nem entrar no mérito, cara. 3D é muito bem feito, pra quem quiser, tá muito bem feito, mas não é fundamental pro filme. É, não precisa nem 3D. Se você pode assistir em 2D... Tá tranquilo. É, porra, vai ser o fim do mundo. É, em relação às cenas pós-créditos. A gente assistiu na pré-estreia, agora teve uma cena, é, meio que no início dos créditos. É, aquela cena... É, a primeira cena pós a final do filme. Isso. Que teve o crédito daqueles finais animados, vem a cena e depois os créditos e não teve nenhuma cena. Só teve uma cena no filme. Na pré-estreia, mas pode ser que na sessão comercial, oficial, tal. É, tanto que a gente não teve trailer, não teve nada no filme, é um filme direto. Pode ser que tenha alguma outra cena, além da que teve nesse filme que a gente viu. Então, em vez de vocês me perguntarem, eu pergunto a vocês, tá bom? Se tiver sendo pós-créditos, coloque aí embaixo nos comentários, por favor. Que nota? Isso é uma coisa, puta, coisa injusta, não é verdade? Qual é o... Critério? O critério, é de zero a quanto? Ah, não, é zero a dez. Zero a dez. Pô, zero a dez. Cara, eu diria que nove. Isso quer dizer, no calor do momento eu dou nove e meio. É, nove e meio no calor do momento. Eu dou nove e meio no calor do momento. Pode ser que depois, ah, esse cara baixe pra nove, oito e meio, pode ser. Mas agora a nota é nove e meio, tô empolgado pra caralho. Esse filme é bem diferente, ele é mais tenso que o primeiro filme, ele tem mais cenas de tensão, ele tem mais cenas de pesar, é forte, é um pouco mais sombrio. É um pouco mais profundo, na verdade, como se é profundo, acaba... Mas ele continua com o mesmo ar de leveza e você tem as cenas de piadas, as cenas de sarcasmo, o Tony Stark tá lá fazendo as piadinhas dele o tempo inteiro. Sim, ah, e tem isso também, tem algumas piadas. Cara, eu me amarro nas piadas do... Até a Marvel, em geral, essas piadas que eu toco no meu filme, eu gosto pra caramba, eu gosto muito mesmo. É, realmente, teve uma que eu achei mal colocada, porque foi logo após um momento mais tenso ali. Ele quebra muito rápido a tensão que virou o filme. Rir da piada, rir. Mas eu achei que não era o que era o que era o livro. Eu tinha esperado um pouquinho mais pra ter construído uma tensão maior. O filme é bom, nove e meio, vai ver. Muito justo, muito justo, vai ver, vai ver. E é isso aí, pessoal. Bom, que filme pra você quer pra semana que vem? Pra semana que vem a gente tem dois filmes aqui. Um é o Entra Abelhas, o filme brasileiro é de Fábio Pochá. A história de um apicultor. A apicultã. E o outro é A Noite Sem Fim, novo filme do Leonilson. Então é isso, Noite Sem Fim, no Entra Abelhas, qual filme? Pra semana que vem, vote. E a gente sempre se apresenta no final, porque nós somos pessoas extremamente mal educadas que esquecemos de nos apresentar no início. É verdade. Mas, assim, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Gaspar. Eu sou o Carlos Volta. Carlos Volta. Você pode acompanhar meu trabalho no Acabou de Acabar, o link sempre fica aqui embaixo. Tem vídeos novos sobre Game of Thrones, Vingadores, etc. E o Carlos Volta pode acompanhar o trabalho dele no Jovem Nerd, em outras mídias, por aí. Pode me seguir no Facebook, me segue no Twitter, Instagram. Joga a gente no Google, o que você vai achar. Beleza, pessoal? Tá aí pra isso, pra ser ousado. Tá ok, Gabriel? Valeu.